Uma operação de busca e salvamento realizada por militares do Corpo de Bombeiros encontrou um homem que estava desaparecido na comunidade de Penedo, na cidade mineira de Leme do Prado. Quem explica melhor esse resgate é o repórter Miguel Brás, que está de volta ao vivo, Miguel. Exatamente, Saulo, de acordo com o Pelotão do Corpo de Bombeiros da cidade de Capelinha, familiares relataram que o homem, que não teve a idade divulgada, estava desaparecido desde o último sábado. Porém, os parentes procuraram a corporação na noite da última terça-feira. As buscas começaram na quarta-feira e terminaram na quinta-feira, quando o homem foi encontrado em uma região de mata fechada. De acordo com os militares do Corpo de Bombeiros, ele apresentava ferimentos na cabeça, batimentos cardíacos fracos e desidratação. O local, de acordo com a corporação, era de difícil acesso e, portanto, o homem foi colocado na maca, os militares tiveram que atravessar um córrego e caminhar por 700 metros até chegar à ambulância. Lá, o homem recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado para o hospital da cidade. Porém, a dinâmica do desaparecimento dele não foi informada. Saulo. Ok, Miguel, obrigado pelas suas informações. Boa noite para você e um bom descanso nesse fim de semana.